Alô? Alô? Quem é você? Quem tá falando? Uma pessoa. Eu não sou uma pessoa, mas eu quero falar com você. O que você quer? Eu quero falar com uma pessoa. Eu sou uma pessoa, mas eu não falo com estranhos. Mas eu tenho uma missão pra você que atendeu este telefone. Ah, eu vou querer saber de missão? Me deixa aqui que eu tinha com o meu cachorro. Você precisa saber sim. Não precisa saber não. Tchau. Não, não pode desligar, senão algo muito ruim vai acontecer. O que? Uma coisa ruim. É uma coisa muito ruim e você não quer saber o que é. O que que é? Eu quero falar com uma pessoa. Você não vai falar certo comigo? Não. Então passe pra outra pessoa. Tá bom, eu vou pedir pra falar com você. Eu não quero ter ninguém estranho. Fale. Alô? 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 Então, a pessoa não quer falar com você. Pessoa que não é pessoa. Cadê o pai também joga? Essa não é a casa do pai também joga? Ah, é pra falar com o pai também joga. Tá aqui, ó. Quem que tá falando, hein, cara? Alô? Alô? Pai também joga? Alô? Sou eu. Quem é? Eu sou o Grimace. O Grimace? Não, o Grimace? O Grimace do McDonald's? Eu sei que você está reagindo a todos os meus vídeos, que você está assistindo a tudo que eu fiz com várias pessoas. É verdade, eu tô reagindo. Me desculpa, Grimace, não é mais pra reagir, eu não vou mais reagir. Paz e amor. Não, é pra reagir, eu quero ser muito famoso. Ah, 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 ah. Então, gente, o Grimace tá me ligando. Deixa o like aí que eu tô comendo. Se inscreve no canal e comenta Grimace aqui, que começou a série Grimace, vida real. Fala, Grimace. Eu vou aproveitar e tô filmando aqui já, tá? Isso, eu quero ser muito famoso, eu quero que todo mundo beba o meu milkshake. Não, 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 pera aí, pera aí. Milkshake beber aí já é demais, a gente pode reagir, mas beber o milkshake aí já tá doido. Não, você tá só reagindo, eu quero que você beba o meu milkshake e descubra o que acontece quando bebe ele. Eu não faço isso, Grimace, por favor, eu não quero tomar o milkshake. A Ashley, fala com a Ashley, ela vai tomar o milkshake, pode ser? Não, não pode ser, tem que ser você e as crianças. Não, não, o Snowy, o Snowy, fala com ele, Snowy. Oi, tudo bem, Guimace? Eu quero o milkshake, eu gosto de comer qualquer coisa. Eu quero que você beba o milkshake também. Eu bebo, eu bebo, eu bebo, onde que eu compro o milkshake? No McDonald's, eu quero que você vá agora, fale pro pai te levar lá pra tomar o meu milkshake. Eu vou falar pra ele, eu quero comer o milkshake. Tá, tá, o Snowy vai comer então, eu vou comprar pra ele, tá bom? Só ele, mas ninguém. Não, todos vocês, senão algo muito ruim vai acontecer. Não, algo ruim não, Grimace, por favor. O que é que você vai cortar a internet aqui de casa? Algo pior. Eu não aguento a internet do mundo inteiro. Não, galera, deixa o like se você não quer que acabe a internet na sua casa. Tá, tá, Grimace, eu vou no McDonald's. Me manda o endereço aqui e eu vou lá comprar o seu milkshake, tá bom? Eu estou te esperando. Ele desligou a Ashley. Lascou, nós vamos ter que tomar o milkshake. E agora? Não sei. Sophie, você tá pronta pra isso? Tô pronta pra chutar a dele. Mas a chuta não é. Galera, a gente vai agora no McDonald's comprar, então vamos lá. Gente, eu tô com medo. Eu não esperava que o Grimace vida real atacasse aqui em casa. O que foi aquilo? Eita, parece que alguma coisa estranha apareceu. De novo? Ai, socorro, vou no milkshake rápido que eu acho que é ele que tá ali. Alô? Oi, você está indo pegar o milkshake? Sim, eu tô indo, Grimace, mas... Eu preciso realmente tomar esse milkshake? Claro que sim. Todos precisam beber o meu milkshake. É, Ashley, Sophie, vocês vão ter que tomar o milkshake também, tá? Não vou não. Eu não vou. Eita. Grimace, as crianças não querem tomar o milkshake não. Pode ser só eu? Não. Todos têm que beber. Tá, mas tem qualquer McDonald's? Você vai receber o endereço certo. Lá você vai encontrar e me encontrar. Caraca, que assustador. Ashley e Sophie, ele falou que vocês também vão ter que tomar o milkshake dele, hein? Vocês vão ter que se preparar. Mas eu não vou tomar? Nossa. Eu vou preparar, dar o... Dar o soco dele e dar o chute. Gente, agora o que a gente faz? A gente toma esse milkshake. Ele falou que se a gente não tomar, algo terrível vai acontecer. Ai, realmente tô com muito medo. Mas, bora lá pro... Opa! Recebi o endereço aqui. Acabou de mandar. Tá, vou pra esse McDonald's. E vamos pegar o milkshake do Grimace, galera. Let's go. Chegamos, galera, no maior McDonald's. E olha só, acho que a polícia já está aqui, hein? A polícia já está aqui. Será que você ligou pra polícia? Não. Ué, então a polícia não tá sabendo de nada. O cara tá dando ré, não tá nem vendo aqui. Tá dormindo, tiozinho. Seguinte, galera, a gente agora vai ver se tem o milkshake do Grimace. Ele quer que a gente venha aqui. Você vai ter que experimentar, Ashley? Não, eu não. A mãe vai experimentar? Eu não, não posso. Tô grávida. Hayley, você quer? Ih, a Hayley falou que quer. E agora? Não. Ah, é que ela não assistiu. Não, não sabe nada. Ela nem sabe, né? Não, nem dá pra... Ela, qualquer comida, ela quer. Hã? E daí dá pra ela tomar? É, é, é. Tipo, a mãe tem que tomar pra Hayley também comer, né, galera? Vamos lá ver se tem o milkshake do Grimace. Chegamos. Esse foi o endereço que ele passou. Ele passou no maior McDonald's de Orlando. Ou melhor, o maior McDonald's do mundo, que é esse aqui, galera. Vamos ver se tem ali, ó. Caraca, mano. Tomara que tenha, hein? Vamos lá. Galera, agora chegou a nossa vez de pedir o milkshake. Vamos lá. Deixa eu ver. Cadê o Grimace Shake? Nada. Será que é isso aqui, galera? Vou clicar nisso aqui. Bebidas. Vamos ver. Leite, milkshake. Milkshake. Aqui é esse? É. Milk. Não, isso é leite mesmo. Não, isso aqui é leite e chocolate. Smoothie. Vamos ver smoothie. Não, strawberry banana. Outros. Não, galera. Cadê o milkshake? Todos. Vamos ver todos aqui se a gente acha o milkshake do Grimace. Eu acho que eu sei onde é, aqui, ó. É aqui? Será? É, porque eu tô vendo aqui. Clica aqui. Hum, sorvete, sorvete. É, tem shake. Shake, galera. O quê? Não tem mais nenhum. Não, não tem, galera. E agora? O que a gente vai fazer, Ashley? Não sei. E agora, mãe? E agora? Vai ter que... O que a gente vai fazer? Ele vai brigar com a gente? Eu ouvi aquela coisa muito ruim que ele falou que vai acontecer. Vai acontecer, então. Galera, não tem o milkshake dele. A gente tá aqui no McDonald's. Opa, o telefone tá tocando. Eita, peraí, peraí. Alô? Alô? Quem é? Quem você acha que é? É o Grimace. Acertou, miserável. O que você quer, Grimace? Você demorou demais. Todo mundo já bebeu o meu milkshake. Sim, aconteceu isso. Mas você ainda vai ter que beber ele. Mas como que eu vou fazer isso, cara? Você vai preparar o milkshake em casa. Eu vou te enviar a receita. E você vai beber ele. Não, não faça isso, por favor. Sim, eu estou te observando. Se você não beber o milkshake, você vai ver a coisa muito ruim vai acontecer. Galera, eu acho que ele tá aqui. Ele deve estar aparecendo em algum lugar. Fique de olho aí, galera. Ele tá aqui. Tá, então tá bom. Eu vou lá fazer a receita, tá? Sim, você tem que fazer. Senão algo muito, muito ruim vai acontecer. Ah, 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 ah. Não. Sofina, nós vamos ter que fazer, Sofina. Galera. Onde é esse Grimace? Eu também não gosto dele, mas não tem aqui. Vamos preparar a receita dele. Então, bora no mercado. Galera, chegamos aqui no mercado. Mas até agora, nada do Grimace ligar. E a gente não sabe o que tem que comprar, né, mãe? É verdade, mas eu acho que ele, provavelmente, ele tá observando a gente. Opa, tá chamando. Alô? Grimace? Eu sou o Grimace. Grimace, eu tô aqui já no mercado. O que eu tenho que comprar pra fazer seu milkshake? Você precisa comprar sorvete de creme. Achele aí, achele aí. Presta atenção. A gente precisa de sorvete de creme e o que mais? Também precisa de blueberry pra ficar bem roxo. Blueberry, sorvete de creme, tá? Aham, anotado. E também chantilly, porque senão não é o milkshake. Chantilly? O que você tem que comprar? Sorvete, blueberry e chantilly. Tá, é sorvete do que mesmo? Sorvete de creme. Sorvete de creme. Existe sorvete de creme? Existe sorvete de creme, achele tá perguntando? Descubram. Aí, achele foi pra descobrir. Vai descobrir, tem que procurar. Gente, e agora? Não, não é M&M, mas ele falou de creme, Sofia. Eu vou mandar o meu sorvete. Acho que eu tenho sorvete nada. Eu vou gastar sorvete pra fazer milkshake. E ainda, senão algo terrível vai acontecer. E ainda vou comprar sorvete pra você. Capaz, ó aqui. Vanilha. Aí, ó. Ice cream. Esse aí. É esse aqui? É esse aí. É sorvete de creme, sorvete branco. Ah, tá. Então quer dizer que o creme do branco é esse, então. É esse. Então achamos. O primeiro negócio dali está arriscado. Qual que era a outra coisa, achele? Blueberry. Chantilly. Será que vai ter blueberry chantilly aqui? Onde será que tem? Eu nunca comprei chantilly. Eu não faço ideia nem que é blueberry. Blueberry é aquelas mini frutinhas azuis. Então, bora procurar, galera. Vamos lá. O que você está olhando assim? Eu achei. O que você achou? A blueberry. Aí, ó. Blueberry. Então, se ainda bem, sorte a nossa, gente. Vai cundar, já leva dois. Leva dois. Leva dois. Vai que ele fica bravo com a gente. Vamos lá. Essas duas blueberry. Então, mais um item arriscado da lista, galera. Blueberry. Pode arriscar. É isso, né, Ashley? É isso aí. É isso mesmo? Uhum. Então, tá bom. Agora, bora procurar. O que que era? É chantilly. Chantilly. É verdade. Bora lá. Papai, eu achei o chantilly. Achamos o chantilly, então, galera. Vamos pegar isso aqui. Qual dos três será que é, mãe, que a gente leva? Ixi, acho que ele levar o roxo, né? Qual que é o roxo? Esse roxo ali embaixo. Eu sei lá qual que é a diferença que ele diz nesse. Esse aqui diz red, whip, made, red cream. E agora? Esse é o original. Esse é o original? E esse aqui, qual que é a diferença? Ah, zero açúcar. Esse é melhor. Esse mesmo nós vamos levar porque é zero açúcar. É, porque a gente está levando sorvete. sorvete, já é um monte de coisa. Ele não falou que não podia ser zero açúcar, né? É, e é roxo. Acho que ele vai gostar, né? Porque ele é roxo também. Verdade. Então, agora a gente tem todos os ingredientes. Risco último na lista. Temos tudo, galera. Agora, 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 bora pra casa pra fazer o nosso milkshake do Grimace. E tomara que nada aconteça com a gente, né, mãe? Tomara. Bora pra casa. Alô, Grimace. Alô, Grimace? Grimace, a gente já comprou tudo e tá indo pra casa agora com os ingredientes. E a gente comprou aqui também um brinquedo do Bob Esponja e você colocou algo lá dentro? Sim. É para vocês saberem que eu estou observando vocês o tempo todo. Gente, olha lá pra ver se ele não tá vendo. Se vocês verem ele, comenta aí, galera. Se vocês verem ali algum lugar. Tá, Grimace, a Sofia achou aqui. O que a gente faz com isso, Sofia e Grimace? É para vocês comerem. Não, eu não quero comer isso. Eu vou virar o moço, Grimace. Eita, desligou, galera. Desligou. E agora, Sofia? Vamos experimentar. Abre aí, Sofia. A Sofia e a Ashley vai comer de cobaia. Mas eu tô comendo chicleta já. Não faz mal, vocês. Eu vou ser cobaia. Consegui abrir. Nossa. Sofia, então fica para você. Olha, gente, é um hambúrguer do Grimace mesmo. É um hambúrguer roxo. Tá, deixa eu provar se não tá mal, tá, gente? Tá, vai. Se você vai experimentar, galera. Sou corajosa, né? Vamos ver se você é colajosa. Daí eu tomo alguma bebida que faz a gente melhorar. Será? Vamos ver. Nossa, gente, é roxo. É roxo mesmo, Sofia. Vou prover um pouco. Cuidado, Sofia. Quando eu não quero prover uma coisa, eu como um pouquinho. Tá. Você é corajosa. Vai, galera, Sofia. Você consegue, Sofia? Será que tem coragem? Tá bom, Sofia? Peraí. Eu comi um pedaço aqui. Tá. E aí? Peraí, deixa eu aprovar só mais um. Ah, tá normal. Tá normal, ué? Tá normal. Nada aconteceu comigo. Nada aconteceu com ela. É, deve ser que só o milkshake é diferente. É, às vezes só o milkshake que faz mal, né? Ela tá tudo bem até agora? Tá tranquila? Não aconteceu nada? Não aconteceu nada? Sofie? Ai, tá tudo bem, Sofie? Eu tô tudo bem. Ai, ela tá lupando a gente. Sofie, que susto. Ai, vamos pra casa então, né, mãe? Vamos pra casa antes que dê problema esse milkshake aí. Galera, temos todas as coisas prontas agora pra fazer o milkshake do Grimacy. Mas a gente não sabe como que faz, né? É, aí fica complicado. E agora, será que ele vai ligar? Porque ele tá observando a gente o tempo todo, né? E agora, Sofie? Será que ele vai ligar? Não sei. Gente, eu tô com medo. Ele falou que tá o tempo todo olhando a gente. Eu tô com medo. Tá ligando, tá ligando, tá ligando. Alô? Alô? Quem é? Quem é? Sou eu. O pai também joga? Pode chamar do pai também joga, pai também vloga, pai... Blox, Blox! Calbox do Calbox e Baconzinho. Pode chamar também de... Que mais, que mais? É... Pai também vloga, pai também joga bisponto zero. Pai também joga bisponto zero. Chega, chega! Tá muito enrolado isso aí. Eu já sou inscrito aos canais e eu já sei de tudo sobre você. Eu tô te observando há muito tempo. Eita. Eita, galera. Já inscrito em todos os canais. Então se inscreve, vocês também que estão assistindo aqui, galera. Você segue o meu Instagram também? Claro, pra ficar de olho em você e não perder nada. Sigam aí, galera. O Instagram também, ó. O pai também joga pra gente bater 300 mil inscritos. Só que o Gordo, mas você tá fazendo a stalkear a gente, não? É stalkear isso que ele tá fazendo. Mas eu sou um monstro. Eu posso stalkear vocês o quanto eu quiser. Eita, Sofie. Ele sabe... Sabe que a Sofie tá aqui e a Sofie solta pum? Eu sei. Eu sei de tudo. Eu sei que ela arrancou um dentinho semana passada. Você sabe que a Sofie solta pum bem fedido? Sei que você solta os piores. Você sabe que o pai solta pum de pato. Pum de pato? Eu sei. Eu escutei quando eu estava escondido. Tá bom, tá bom. Chega, chega, chega. Vamos. Como que faz isso aqui, Grimerson? Bom, primeiro você vai colocar as blueberries pra ficar roxo. Peraí, peraí. Coloque, coloque. Vou colocar no Viva Voz, hein? Coloca as blueberries. Tá, primeiro as blueberries, galera. Então aqui, ó. Blueberries que a gente comprou hoje. Quanto que vai, Grimerson? Bastante, porque eu quero que todos vocês tomem. Assim tá bom? Tá ótimo. Tá, o que mais, Grimerson? Depois as blueberries. Você vai colocar as raspberries. Raspberries? Raspberries, raspberries. Raspberries, Sofia. Raspberries, que Deus. O que é raspberry, Grimerson? É pra ficar roxo. Eu quero tudo roxo. Muito roxo. Tá bom, tá bom. Tudo roxo? Ele vai ficar bravo. Então você que secava nossas cadeiras aí. Você tem alguma cor da tatuagem roxa. Verdade, Grimerson? Eu tenho negócio roxo no braço. Você vai ficar inteiro roxo. E agora? Vai leite? Leite. Fala quando chegue, Grimerson. Tá vendo a gente em algum lugar. Meu Deus do céu. Tá ótimo. Tá ótimo, ok. Peraí, peraí, Sophie. Quantas colheres, Grimerson? Duas colheres bem cheias. Uma. Nossa, que grande. Duas. Bem cheias mesmo. Bem cheia eu coloquei, tá, Grimerson? Agora bata tudo. Ha, 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 ha. Esse Grimerson quer risada engraçada, né? Bata tudo. Cê tá dando risada de mim? Não, não, não. Não tô dando risada não, Grimerson. Galera, deixa o like se você achar risada do Grimerson engraçado também. Se inscreve no canal aqui, ó. Se inscreve no canal pra gente tirar 10 milhões de inscritos. A gente quer aquela placa, essa placa de gelo, não tinha muita que a gente não tem aqui em casa. A gente quer muito, a gente tem gente, na moral. Manda pros amigos. A galera tá ficando aqui debaixo. Tá ficando roxo mesmo. Rosa e roxo. Tá ficando rosa com roxo. Tá certo isso, Grimerson? Coloca mais leite. Eita, eita. Coloca mais leite, queridos. É, eu. É, mas é. Tem que tirar a tampa e depois tirar outra tampa? Sei lá, coloquei mais leite. Eu não sei, o Grimerson é meio maluco. Vamos lá, Grimerson. Tirei a tampa, coloquei outra tampa e coloquei outra tampa. Vai. Lá tá indo, Grimerson. Uou, olha a galera, que insano. E agora, o que eu faço, Grimerson? Coloque o chantilly. Coloca, eu posso, coloca, eu posso. Pode, pode, deixa eu parar. Calma. Aê, que belezura, hein? Eu quero fazer o primeiro. Não, primeiro é, Ache. Ela pediu o primeiro, é assim, Ache. Aê. Eu quero fazer. Nossa. Eu quero fazer, eu quero fazer. Mas vocês não vão conseguir, nem eu tô conseguindo. Eu vou conseguir. Então vai. Peraí, eu vou ficando. Aê, a Assy, o que conseguiu? Com unha. A Ashley, desculpa, galera. Essa é boa. Muito bem colocada. É isso, Grimerson? Isso, agora chegou a minha hora favorita. Qual hora? A hora que vocês vão beber tudo. Não, eu não vou. Pode ser a Ashley? Todos vocês vão beber. Eu prometo beber o chantilly, eu acho. O chantilly deve estar bom. Não, não, galera. Peraí. 3, 2, 1 e... É muito bom. Não aconteceu nada? Não. Uma delícia. Tá, que bom que tá tudo bom. É, tá tudo bem, então. Acho que a gente conseguiu fazer o que o Grimerson falou, impedir a coisa muito ruim que ia acontecer. Hum. Galera, isso aqui é incrível. Galera, isso aqui é incrível. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Pai, tá tudo bem? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Tá tudo bem? Pai? Pai? Ah... Ah... O que que tá acontecendo com o Pai? Ah... 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 E agora? Pai, tá tudo bem? Ah... 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 Pai, tá tudo bem, Pai? Ah... 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 Pai, Mas o que que tá acontecendo? Ah... Ah, Yas... Ah... Ahhh! Uh... Cambamia! Pai, cozy! Galera... Rápido, deixa o like, e se inscreva o... E se vocês querem parte 2, comentem aí embaixo que a gente vai estar dando coração Galera, se vocês tiverem uma ideia do que fazer com o pai, por favor, comentem aí embaixo Tchau, galera Se inscreve, inscreve, inscreve no canal Se inscreve, inscreve, inscreve na moral Se inscreve, inscreve, inscreve no canal Vai, quem, que geral É, clica nos outros vídeos e deixa seu likezinho